Quando a senhora começou a ter alguma atividade e se envolver mais com a dificuldade do próximo? Lá no Robru, nós tínhamos um rio. E morreu muita gente nesse rio. Chovia e caía gente dentro desse rio e morria. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma baixacinada. Vou ver se a gente consegue canalizar o rio do Robru e asfaltar essa rua, porque nós vivíamos no barro. Aí uma vez eu catei o seu Edson, que era um homem que estava lá, que atendia na parte do mestre de obra, que eu limpava a casa dele. Eu era papado, o filho dele, que é o Lelo. Aí eu conheci o seu Edson. Chegou lá e eu falei, o seu Edson está fazendo aqui. Não, porque é só fazer bico, né? Pra poder ganhar o alimento. Falei, o seu Edson está fazendo aqui. Não, eu mexo com o mestre de obra. Ah, seu Edson, peraí, eu estou com uma baixa assinada. Já tivemos três mortes. Morreu um moleque de oito anos de idade. A mãe está de cama, não é justo. Vamos ver se a gente consegue. Aí quando ele bateu, aquela Fernanda Figueiredo Linho já era asfaltada. Ele falou, o caso vai pra Brasília. É, tudo era em Brasília, não era em São Paulo. Hoje a gente consegue resolver as coisas aqui. Antigamente, não. Se você conseguisse levar esse mutilão pra volta de Brasília, acho que você conseguiria, porque essa rua já está como assaltada. Voltamos três anos, viu? Dona Josefa, um monte de mulher. E eu fui escondida da minha mãe na época. Ainda fui escondida. Pra quê? Pra resolver o caso das mães que tinham perdido o filho. Chorando, gente. Porque perder um filho não é fácil. Claro. Se perder uma mãe, a gente já sofre. Imagina um filho. Aí o que aconteceu? A gente conseguia mesmo ver o caso do Rio. Aí a rua, pra não alongar muito a conversa, a rua foi asfaltada. Aí já virou, já teve CEP. Aí o Robru já ficou daquele jeito. Entendeu? Aí quando eu comecei. Aí nisso, quando eu fiz tudo isso, as pessoas falavam assim, mas menina, você devia ser doutora, advogada. Porque você tem uma mão de bênção. Onde você chega, você consegue resolver as coisas. Por que você não vira a tua doutora? Eu falava, um dia que eu queria, eu vou querer ser líder de base. Pra entrar dentro das comunidades e poder ajudar as pessoas. Aí começou meu trabalho social.